O meu abraço, brasileiras e brasileiros, que compõem a minha nação, o meu respeito e o meu incentivo para que continue essa diversidade que somos, a diversidade na unicidade. Porque segundo a doutrina que produziu a civilização brasileira, Deus é uma diversidade em unicidade. Nós somos a sua imagem e a semelhança. Então é natural que, regidos pela soberania de consciência, que nos dota de livre-arbítrio, nos faz entender o significado profundo e amplo da informação de Jesus, de que Deus, olhando para o homem, lhe disse Sois deuses Não somos ainda absolutos Nós somos parecidos com o absoluto quando nada está acima da nossa liberdade de escolha de mundo em que queremos viver ou melhorar ou construir Soberania de consciência Nos dota da diversidade de ideais Nós somos, porque cada um de nós é um E todos juntos Formamos biologicamente A totalidade fisico-química Que é a fórmula da natureza Para O sistema biológico solar Nos laborar Nos laborar Indivíduos Formamos a nossa totalidade mental Que é o resultado Da fórmula físico-química Somada em um único produto Formamos a totalidade espiritual Porque esse é o nosso destino Infalível É para ele Que existimos no seio da criação É ele Que realiza O propósito de Deus De povoamento da eternidade Onde Quando formos esse povoamento Jesus nos informa Que então seremos O Espírito Santo Ou seja Uma totalidade espiritual Absolutamente igual Uns aos outros E todos Absolutamente iguais A Deus E então Aí somos O absoluto Com Deus O absoluto Separado Do absoluto Originário Essa Ou seja Esse Seria O DNA Do constitucionalismo De onde Moisés Ou antes De Moisés Ainda Hermes Tres Megisto Se preocupando Em dar à humanidade Uma fórmula Que Possibilitasse Essa diversidade De indivíduos Se desenvolverem Em comum Ele foi Ao infinito Da nossa capacidade De expansão De consciência E chegou Realmente Ao final De onde Podemos A nível De docência Encerrar O conhecimento Humano Dizendo Daqui Para A frente É Deus Como Herbert Einstein Disse O dia em que Ele chegou Ao final Da ciência Com a explosão Do primeiro Artefato Nuclear Finalmente Vi Deus Porque Contra A evidência Não argumento Se eu Olho Para o Espelho E eu Vejo Eu No espelho Eu não posso Dizer Que É uma Outra Pessoa É uma Evidência Incontestável É o Final Da minha Própria Imagem Onde Eu Me deparo Comigo Mesmo Essa Também É A nossa Expansão De consciência Nós Chegamos Ao final Dela Quando Nos Deparamos Com O Absoluto E o Absoluto É Deus Então Moisés Partindo Disso Criou a Fórmula O Constitucionalismo Não tem Nada a ver Com direito Constitucional Direito Constitucional Não existe E eu digo Desafiadoramente Que Não sou docente Eu sou profissional De inteligência Mas Super Suprido Para Iluminar As docências Quando for Necessário Porque Nada Impede De um Docente Vir a ser Um chefe De estado E o Congraçamento Humano Planetário Exige Harmonia Exige Até Fusão De Interesses Privados E aí É a minha Área Que Entra Em Ação E foi Pela Ação Dessa Área Que Hoje Não existe Mais Cortino De Ferro Não existe Mais Guerra Fria Não existe Mais União Soviética E Praticamente Não existem Mais Os Regimes Autoritários As Tiranias As Ditaduras Insanas Porque A Espécie Disso Que Sobra Seria Como Os Selvagens Treinados Para Viverem Na Civilização Seria Como Leão Treinado Para Ser Espetáculo No Circo Estou Fazendo Estas Declarações Da Minha Identificação Primeiro Porque A Posição De Chefe De Estado Da Quinta Maior Nação Do Mundo Abrigada No Quinto Maior Território Da Terra Que Que Tem Isso Apresentado Por Minha Ao Mundo Uma Fortuna De De Quatrilhão E Duzentos Trilhões De Dólar Em Riqueza Infungível Riqueza Infungível Para os Leigos Indireito É Aquela Riqueza Que A Gente Usa Mas Não A Consolve Riqueza Contrária A Ela E A Riqueza Fungível Aquela Que Nós Consumimos E Na Medida Em Que Nós Vamos Consumindo Ela Ela Vai Ficando Pouca E Até Se Acaba É O Caso Do Petróleo Petróleo Está Se Acabando É Uma Riqueza Fungível A Água É Uma Riqueza Infungível Mas Nós Estamos Transformando Em Riqueza Fungível Na Medida Em Que Nós Estamos Envenenando Tanto Que Aqui No Brasil Já Somos 88.9% Da População Doente A Doença Não Existe Na Natureza A Doença Não Existe Em Lugar Nenhum Na Criação A Doença É Produzida Por Nós Como O Diabo Também O Diabo Não É Criatura De Deus Se Deus Pudesse Criar Um Diabo Eu Não Seria Deus O Diabo É Criatura Do Conteúdo Da Criação Porque Como Nós Descobrimos Pela Física Toda Ação Tem Uma Reação Contrária E Diretamente Oposta Se Não For Assim O Universo Não É Dinâmico E Nele Nada Se Criaria O Avião Não Decolaria Se Não Fosse A Força Contrária Que Nós Chamamos De Empuxo Não É A Força Das Turbinas Que Levantam O Avião É O Ar Que Não Admitem Seu Seio É Um Corpo Estranho Que Entra Ali E O Ar O Repede E Então As Turbinas Mostram Para Nós A Força Do Ar O Ar Repelindo Aquele Corpo Estranho Que Entra Nele O Levanta E O Joga Para Atitudes Infinitas De O O O Artefato Intruso É Incapaz De Voltar Porque O Ar Tem Dois Pontos De Se Ao Despulgar Ou É O Infinito Ou É A Terra Tudo Que Compõe O Conteúdo Da Criação É Assim Nada aceita O Que Não Seja Absolutamente Igual A Si Mesmo Disse Então Os Sábios Que Viviam Observando A Vida Observando As Coisas Concluí Os Ensinamentos Para O Gestão Da Humanidade E Um Desses Muito Último É Aquele Que Diz Os Semelhantes Se Atraem Se Completam E Se Realizam Os Dissemelhantes Se Desintegra E Integram E Desintegram O Meio Ambiente Que Os Condensa São Princípios Da Física Quântica Mas Por Que Que Um Chefe De Estado Precisa Saber Isso Porque Se O Chefe De Estado Não Souber Isso Uma Nação Com 520 Anos De Existência Veja Quantas Gerações Já Passaram Por Aí Pela Lógica Que A Natureza Nos Ensina A Nação Brasileira Deveria Pelo Menos Ter Domínio Da Tecnologia Que O Seu Desejo De Trabalhar Menos E Ganhar Mais De Com A Diminuação Do Trabalho Aumentar O Seu Espaço De Existência Já Teria Chegado Lá Os Estados Unidos Da América Com a Mesma Idade Do Brasil Já Se Desencantaram De Marte Abandonaram A Lua E Mantém Noventa e um Porcento Do Mundo Ajoelhado Aos Seus Pés Desses Nove Que Sobra Inicia Com a Rússia E Mais Outro Punhado De Grandes Nações Porque Então O Brasileiro A Nação Brasileira Que É O Segundo Maior Querido Da Humanidade Já Imaginou Isso Não É Pouca Inteligência Isso Não É Conclusão De Ciência De Pesquisadores Nada Está Exposto A Inadinâmica Do Mundo As Máquinas Que Conduziram Já O Homem Para Lua Para Marte Não Foi Ensinada Por Eteios Alienígenas Mas Surgiram Da Inteligência Do Própio Terrático E Onde Elas Surgiram Aqui No Brasil As Nadas Que Conduziram Os Nossos Irmãos Norte Americanos Para Marte Elas Têm O Seu DNA Ou Seja O Espermatozoide O Ovo Que As Gerou No Avião Que Santos Dumont Visualizou Em Sua Inteligência E Como Engenheiro Que Era O Construiu E Nele Voou Este Aparelho Que Está Me Levando A Todos Os Vossos Lares Que Comigo Estão Sintonizados Também Não Foi Trazido Por Eter Foi O Nosso Padre Gusmão Que O Gerou Da Primeira Máquina De Escrever Ou Isto Aqui Não É Uma Máquina De Escrever E Por Ter Gerado Esta Ferramenta Morreu Condenado Num Convento Porque O Império Vaticano II Não Admitiu Progresso Saiu Do Brasil Mas O Brasil Não É Dono Da Coisa Os Dois Principais Veículos Do Desenvolvimento Da Humanidade O Avião E O Computador Saiu Da Cabecinha Do Brasileiro Que Eles Dizem Subdesenvolvido E Até Chamava De Macaco E Eu Passei Por Esses Constrangimentos Em Vários Lugares No Chamado Primeiro Mundo E Eu Abençoo Porque Não Tenho Dúvida De Que Aqueles Constrangimentos Foram Elixir Para Me Me Superar Eu Não Sou Único Eu Saio Lá Dos Abismos Da Inteligência E Acende A Face Do Existencialismo Humano Que é a Sua Organização Política Nós Temos Na Rússia O Presidente Vladimir Putin Saído Do Mesmo Abismo E É o Mais Respeitado Do Mundo Pela Sua Coerência Pela Sua Habilidade Em Lidar Com Os Opostos Pela Sua Capacidade De Nutrir A Diversidade Para Que A Respectiva Unicidade Se Transforme Em Superável Tivemos Também Nos Estados Unidos E Agora Estou Eu No Brasil Então É Natural Que O Nosso Discurso Seja Difícil É Natural Que A Nossa Comunicação Não Possa Ser Entendido Pelas Massas Porque Na Medida Em Que Nós Ascendemos Aos Limites Finais Da Intelectualidade Humana Nós Perdemos Contato Com As Nossas Bases Isto Porque O Intelecto Humano Se Expande Ao Máximo É Uma Das Nossas Deficiências Mas Todo Chefe De Estado Que Não Tem Assessorias Porque Não Tem Quem Implemente A Sua Finalização De Conhecimentos De Domínio De Domínio Ele Começa A Ser O Magistrado De Si Mesmo Análises Profundas Da Sua Conduta Em Em Relação O Que Ele Vê Essa Conduta Produzir No Seio Da Sua Nação E Então Na Medida Em que A Gente Tende Se Amoldar Ao Nível Do Nosso Povo Que Não É Desprestígio Não Ninguém Precisa Chegar Onde O Presidente Chegou Onde Eu Cheguei Ninguém Precisa Disso Nós Por que Escolhemos Isso Por Vocação É A Nossa Profissão Chegamos A Esse Problema Como Se Aprende Na Maçonaria Onde Eles Ensinam Que O Grau 33 É O Suficiente É Onde Chega A Docência Máxima Das Cátedras E Ela É Suficiente Para O Que A Humanidade Precisa Para Progredir Em Benefício Da Qualidade De Vida Dali Para Frente A Gente Pode Passar E Compreender Mas Aí A Gente Vira Inútil Porque Ninguém Vai Entender O Que A Gente Está Tentando Explicar Então Está Muito Correta A Pedagogia Maçônica Até o Grau 33 Basta Dali Dali Para Frente Está Na Soberania De Consciência De Cada Um Passar Mas Saiba Que Vai Passar Para O Vácuo Da Utilidade Pedagógica Humana Ou Seja Para Solidão Intelectual Porque Não Vai Encontrar Plateias E Nem Quem Em Algum Volume Interessante De Pessoas Queira Aprender Mas O Chefe De Estado Neste Momento De Inteligência Artificial Neste Momento Em que A Humanidade Está Sendo Exterminada Por Um Punhado De Loucos Que Alienar Atos Aos Seus Inventos Sustentam Que O Computador Pode Produzir Uma Humanidade Cibernética Não Em sua Totalidade Porque Precisam Os Reprodutores Naturais Biológicos Mas Depois De Produzido A Criatura Natural Então A Inteligência Cibernética A Transforma Naquilo Em que A Imaginação Deles Acham Que Seria A Supercriatura Do Universo Loucos Duros Duros Alienados Ao Grau Máximo Da Inteligência Absurda Demoníaca Infernal É o Homem Decido Do Inferno Querendo Superar Deus E Nessa Tentativa Esses Demônios Aqui Encarnados Na Procriação Humana Estão Aí Ao Extermínio Com a Psicose Pandêmica Do Coronavírus Que Tem Enxigipim E Jair Messias Bolsonaro A Sua Origem São Esses Dois Os Responsáveis Pelo Armagedom Que A Humanidade Está Metida A Psicose Pandêmica Foi Inventada Pelo Partido Comunista Chinês A Partir Do Laboratório Ou Seja Do Cofre Em que As Amazenavam Sepas Virais Em voando E E Aí Se Ajuntou A OMS Organização Mundial de Saúde Uma Organização De Bandidos Infiltrados Da Saúde Humana No Mundo Inteiro Tanto É Que O Presidente Dessa Organização É Um Terrorista Um Bandido Não Sabe Nada Nem De Remédio Quanto Mais Saúde Humana E Aí Veio Então Atrás De Reitos Com O Falecido Bin Li E Inventaram A Coisa Bill Gates Porque A invenção Acolhia A Consolidação Do Seu Projeto De Produzir Ciborgues E Aí Imediatamente É Claro Atraiu A bandidagem Do Sistema Financeiro Internacional Que já Não Tinha Mais Saída Não Tinha Mais Como Inventar Fórmulas Matemáticas Contábeis Para Produzir Dinheiro Sem Economia Já Imaginou Eu Me Apresento Sem Nada Pelado E Começo A Dizer Que Sou Rico E Tenho Dinheiro Porque Eu Sei Fazer Uma Pinturinha Um Papel Sem Fazer Um Desenho Cunha Um Pedacinho De Acid Oxidável De Alumínio Ou Uma Liga Que eles Fazem Agora De Dois Três Metais E Aí Dizem Isso Aqui É Dinheiro E Convenciona-se Que Aquilo É Dinheiro Mesmo Devemos Essa Origem Ao Dólar Americano Ele Não Era Uma Mentira Os Americanos Não Se Apresentaram Pelados No Mundo E Nem Sem Patrimônio Eles Apresentaram O Dólar Delos Com Poder De Compra Porque Dinheiro Que não Tem Poder De Compra Não É Dinheiro Mas O Poder De Compra Do Dinheiro Não É Por Convenção Não É Por Uma Invenção Pedagógica Que Cria Uma Engenharia Financeira Cria Uma Didática Monetária Não Isso Tudo É Absurdo Tudo É Imaginação O Dinheiro Não É Imaginação O Dinheiro Tem Sua Origem Lá Trás No Bezerro De Ouro Enquanto Moisés Lá Em cima No Monte Sinai Produzia Ia Vé Paramente Abrindo Caminho Do Homem Pela Espiritualidade A Busca De Deus O Seu Primo Lá Embaixo Estabelecia A Economia Daquela Nação Cujo Tesouro Era Representado Por Um Bezerro De Ouro A Partir Desse Bezerro De Ouro Então Aquele Que Ficou Na Determina Organização Material Da Nação Ou Seja No Encaminhamento Dela Pela Sobrevivência Estabeleceu Estabeleceu Então A Base Da Dinâmica Do Trabalho Para Sobrevivência Coletiva E aí Surgiu Então O Lastro De Emissão O Bezerro De Ouro O Porquinho Que papai me deu Quando eu tinha Três anos De Tato Isso aí É Obrigação Na Geração Judaica Dos Saracenos E aí Vem Então A Grande Civilização Norte Americana Extraordinariamente Organizada Economicamente Com Um Único Defeito Mas Um Defeito Que Supera Todos Os Defeitos Porque É o Defeito Do Imperialismo E aí Tudo O que Surgiu Nos Estados Unidos Surgiu Para Não Durar Porque O Imperialismo Não Dura O Imperialismo É Momentâneo A História Da Humanidade Nos Ensina Isso Por Falta De Experiência E por Economia No Economia Mundial Contada em dólar Eles O Estabeleceram Num lastro De conversão em ouro. Um dólar correspondia a uma grama ouro. E eles tinham isso, tesouro americano. Não cometeram nenhum estereonato. E por isso o mundo se agregou economicamente pelo sistema capitalista. E agregado ao sistema capitalista, ao invés das economias do mundo surgirem para cobrir a expansão demográfica, elas surgiram, logicamente, para suprir o sistema financeiro. Todas as atividades humanas não tinham por objeto o próximo, o irmão. Mas sim, a riqueza líquida, chamada de dinheiro. Aí, a Segunda Guerra Mundial, gustiada pelos Estados Unidos, rebentou com o imperialismo capitalista. Os países, rebentados pela guerra, começaram a estocar dólar e fazer conversão. Porque o ouro americano não estava posto como lastro de emissão, mas sim como lastro de conversão. Aí quem tinha o dólar, representativo do ouro. E não quisesse mais o dólar, quisesse a riqueza que ele representava, pedia conversão ao tesouro americano e tinha que converter. Ou seja, o tesouro americano recolhia aqueles dólares e diminuía do estaco de ouro. Até que chegou a França, com o presidente de Gaulle, 55 bilhões de dólares e pediu a conversão. O presidente de Gaulle era mal intencionado. Com a Europa rebentada, ele quis concorrer com os Estados Unidos e entendeu que, convertendo aquele lastro de dólar, o franco francês dominaria o câmbio na Europa. Era só o que ele queria. Estava germinando aí a União Europeia. E aí, os Estados Unidos não tinham mais lastro de conversão. E aí, resolveram a coisa, a moda americana. Fizeram a conferência de Waterloo, a famosa conferência de Waterloo. publicaram a comunicação lá nos Estados Unidos, publicaram aos órgãos internacionais, que queriam reunir o mundo lá para modificar o sistema de lastro da moeda. Claro que não apareceu ninguém lá. E aí, só os Estados Unidos mesmo fizeram a convenção. E nessa convenção, então, decidiram que cinco bancos americanos passariam a ser os emissores do novo dólar. Não mais o tesouro americano. E nem haveria mais casa de moeda nos Estados Unidos. E aí, os cinco bancos, entre eles, estavam o Chasing que os outros grandes bancos americanos. E não eram bancos consorciados entre si na moeda. Cada banco podia emitir a quantia de dólar que o seu porte de acionistas permitisse. E aí, veio o golpe, então. Seu estelionato dos Estados Unidos da América. Não era mais conversão. O dólar tinha emissão de garantia para o seu poder de compra no mundo. Mas ninguém que tivesse dólar poderia converter o dólar. Agora, no fundo, era um estelionato que suprimava-se a inteligência jurídica internacional. Porque quem tivesse o dólar, ele continuou sempre sujeito à conversão do valor padrão dele. Mas se chegasse nos Estados Unidos com uma tonelada de dólar, aí lá, o tesouro americano ia apenas classificar. Olha, esse dólar aqui foi emitido pelo Chase. Este outro dólar aqui foi emitido pelo CIT. E não tem problema nenhum. Os bancos vão lhe dar o valor. Mas qual é o valor disso aí? E aí, vinha a impossibilidade jurídica de execução. Era a economia dos Estados Unidos. Mas não era uma economia associada. Não era uma economia corpórea. Era uma economia fictícia, desintegrada. Começava na desintegração institucional dos Estados Unidos. que não era uma federação de Estados, mas sim uma confederação. Cada Estado é um Estado. E ali também seguia o mesmo princípio. Cada banco emissor era um banco. Aí, se eu tinha moeda de três bancos, os bancos também, pela legislação, pelo princípio da Conferência de Waterloo, não lograva. Mas simplesmente diziam para mim, olha, tudo bem, não tem problema nenhum. O Chai Zen vai pagar a quantia de dólar que nós emitimos. O CIT chegava também. Não, nós vamos pagar também. Só que a legislação, e isso é praxe jurídica no mundo inteiro, não é o devedor que pede auto-execução. Não existe. O devedor tomara que o credor desapareça e deixe ele em paz. Quanto mais e chamar o credor para receber em juízo, ninguém fez. Não existe história no mundo de alguém que fizesse isso. quanto mais os Estados Unidos da América. Aí dizia, olha, agora tem o seguinte, está tudo acertado, o senhor sabe aqui porque esse seu dólar que o senhor tem na mão, ele está garantido pelos acionistas do CIT. O CIT tem aqui 50 milhões de acionistas. O patrimônio de 50 milhões de acionistas cobre perfeitamente os dólar que nós colocamos no sistema financeiro internacional. Agora o senhor tem de pedir a liquidação do CIT. Porque nós não temos como tirar esse valor das ações de cada um. Isso tem que ser judicialmente. porque cada acionista tem o direito de não querer a realização da operação. E aí, então, seja judicial. Quem no mundo poderia fazer isso? Os tribunais americanos, é claro, os tribunais internacionais receberiam o pedido. A que maluco fariam uma coisa dessas? Não tem como. Isso se chama, na justiça, a inconsequência do pedido justo e legal. É legal e é justo. Mas é inconsequente porque não tem como a justiça suprir o interesse. E aí, tem que perder. E foi o que o Degos fez. Perdeu os 55 bilhões de dólar americano. Que, aliás, perdeu no primeiro momento. Mas depois, ele integrou aquele dinheiro no comércio internacional com o novo dólar americano que, na verdade, não tinha poder de conversão nenhum. Mas tinha poder de emissão. A economia americana era a maior do mundo. E era nela que os bancos emissores situavam a capacidade de compra da moeda americana. E por isso, ela continuou. Até agora, é o dólar que determina as relações de compra e venda no mundo. Mas aí, então, surgiram os grupos de bandidos. Rothschild, Rockefeller, e haveram um jeito, haveram um jeito. Eu dou o nome de todos eles aí na documentação que já está pública no mundo inteiro, porque eu distribuo isso através do Itamaraty. E o Itamaraty é obrigado notificar todas as embaixadas do mundo. Até agora, ninguém disse que o magistrado supremo do Brasil é mais informado. Porque, para alguém dizer isso, ele tem de ter a mesma história que eu tenho. E se eu sou bem informado, eu sei que estou sozinho nela, claro, cito o presidente Putin, tem mais outros. Mas, a maioria quase absoluta dos países, eu não tenho contestações. E, então, nessa situação, que começou a organização da vida inteligente, organizada por civilizações, regidas por ente ideológico. Ente ideológico quer dizer o rei, que na verdade não existe, mas ele é instituído pela lei. aí é operado pelo direito, consolidado pela justiça e estabelecido pela história. Essa é a gênese da humanidade terráquea destes dias. Nasceu como nasce todo o sistema biológico solar, de um princípio comum gerador. Mas, depois, então, pelo uso da inteligência regida pela soberania de consciência, ou seja, a ilimitação de pensar, de conceber, de especular e de conhecer, o homem foi se apartando no seu próprio mundo. Um mundo construído por ele e não mais pela criação. E dentro desse mundo construído por ele, o suceder-se das gerações foram se acrescendo em seu código genético dos registros históricos. Registro histórico é aquilo que Darwin concluiu. O homem é produto do meio. Não estava errado. Nós somos o que comemos, o que respiramos, o que fazemos? Ou então nós voltamos a ser aquelas criaturas da caverna, do gelo. O homem, em processo de desenvolvimento, ele funde-se ao seu meio ambiente. Então é por isso que está escrito no DNA da espécie humana. Só ela tem essa inscrição feita por Deus no DNA humano. Como o suor do rosto terás o pão. Ame o próximo como a si mesmo e seja cultivador da terra. do rosto as criaturas humanas que coloquem na vida sobre a regência dessas três leis não precisam saber ler, não precisam mais nada do que ser fiéis a essas leis. não criam briga, não criam desavenças, não desintegra a sociedade, constituem família por necessidade da riqueza. Na família bem organizada se alicerça a sociedade também no mesmo sentido e essa sociedade então se compõe em nação da mesma qualidade. Essa é a humanidade que o constitucionalismo de Moisés objetivava. E aí então na sua essência pedagógica ele está perfeito. Aliás faltava depois Jesus veio e disse que faltava apenas uma lei na estrutura do constitucionalismo. Quando ele disse eu não vim revogar a fórmula de Moisés eu vim cumpri-la trazendo só mais uma lei. Moisés tinha estabelecido que haver com o suor do rosto terás o povo. Isso quer dizer raciocínio, inteligência, bom senso. E aí então Arão que cuidava da parte material, ou seja, do governo do povo estabeleceu o Deus para a materialidade da vida, o dinheiro. E aí então Moisés entendeu que o alicerce do raciocínio humano inteligente era aquele, o cérebro e o estômago. E aí Jesus então foi que complementou. Não. Amarás o próximo como a si mesmo. Então Jesus completou o coração. Está aí a trindade divina nos constituindo. O que nós somos sem cérebro? Nem nascia. Sem estômago? Impossível a vida. Sem coração? Como o corpo se supriria de sistema circulatório? Então essa aí para nós do mundo da inteligência é a estrutura material de Deus dentro de nós. O cérebro o estômago e o coração. Isso aí nós dá a presença física de Deus. Está dentro de nós. Como Jesus disse. Não adianta você procurar Deus por aí. Ele está dentro de cada um de nós. Está aí. A partir de onde? Do constitucionalismo de Moisés. Não que os alienígenas que tiveram aqui como podemos citar Heráclito milhares de anos atrás Trismegisto depois vem conhecido dos brasileiros da humanidade cristã Abrão Merquisedeque Moisés os profetas também vem Sócrates Malmé Gautama todos os alienígenas que deram presença a Deus no desenvolvimento pedagógico que a humanidade terráquea precisa Mas ninguém chegou ao menos a assemelhar-se a Moisés Então os cientistas que analisam a coisa concluíram quer Moisés tenha recebido constitucionalismo de Deus como ele afirma que recebeu quer não o fato é que a humanidade terráquea principalmente desta geração aqui onde ele existiu que é a geração bio-intelectual ou seja da humanidade que nasce para morrer Então dentro dessa geração Moisés como disse Jesus é o maior o maior mestre que a humanidade teve até porque não tem como ela produzir o segundo porque o segundo o máximo que pode ser é igual a Moisés e daí ele continua sendo o primeiro nós nós do mundo da inteligência não somos inibidos de pesquisar e concluir como Moisés fez mas todos que fazem isso inclusive eu fui um a gente chega a mesma conclusão do meu professor quer Moisés tenha recebido de Deus quer não o fato é que a nossa inteligência não supera a fórmula é o constitucionalismo se organizarmos a humanidade pelo constitucionalismo de Moisés a humanidade ascende a um desenvolvimento biointelectual inconcebível só que daí faltaria o invólucro físico então nós estamos vivendo o momento agora em que a humanidade terráquia encerrou o percurso do homem que nasce para morrer encerrou agora essa civilização que cultiva a morte e não a vida está nascendo agora já estão presentes aí na minha própria família eu já tenho netinha de cinco anos que para a família poder continuar acertada harmônica e tudo então é ela que dirige e está cheio aí é o mundo inteiro os cardecistas chamaram de índicos e de cristais ninguém sabia direito o que estava acontecendo o que estava acontecendo era isso nós alienígenas sabíamos encerrando o período de um tipo de humanidade aquela humanidade que nasce para morrer e está vindo então a descendência dessa humanidade mas não um processo de gerações a humanidade que está vindo aí descende desta que está se acabando mas não é a geração dela porque é intelecto espiritual ou seja daquela que nasceu para morrer biointelectual quer dizer nasceu dotada de sensibilidade psíquica capaz de fazer raciocínios e de ter uma engenharia de comunicação e de desempenhos humanos para fazer o seu próprio mundo então é biointelectual se gera pensa e existe e essa que está vindo agora aqui já está presente em todo mundo ela é intelecto espiritual ou seja ela nasce do intelecto para o espírito e aí ela é ilimitada e aí surge então os ETs é a geração de terracos que vai começar a devolver a visita dos ETs que desde há milhares milhares de anos atrás eles têm aqui na Terra está aí os vestígios a base interplanetária aqui do Peru a muralha da China a pirâmide Kelps e essa infinidade de obras extraordinárias que terracos não seria condição de construir então é dessa nova geração terrária que está vindo aí que vão sair os ETs da Terra para os planetas habitados que inclusive estão aqui agora socorrendo a Terra são 19 a 9 circulando ao redor do planeta Então é o momento que nós estamos vivendo não se sabe quantos milhões de anos se passarão até que essa geração intelecto espiritual seja sucedida por outra que passe da espiritualidade para o infinito é assim que nós cumprimos o propósito de Deus de povoamento da eternidade aí da geração de terracos do intelecto da espiritualidade para o infinito é claro que isso se processa você processará quando a Terra está aliás a Via Láctea estiver encerrado o seu curso tridimensional e passado para a multidimensionalidade porque da espiritualidade para o infinito a matéria fica quase que imperceptível Jesus Jesus explica isso lá pastor Paulo também então interessa para nós o nosso momento eu tendo a dizer essas coisas porque de repente mesmo a parte que eu já coloquei aqui surpreende alguns encanta outros mas o que eu percebo é que no fundo no fundo ninguém entendeu nada quanto com aqueles que sem entender acredito é a dificuldade que Jesus teve bem lá atrás quando ele dizia não se ocupem comigo se eu vim de uma estrevaria o seu vim seja lá do que for e nem se preocupem em me desmentir aquilo que vocês querem me desmentir porque vocês não entendem não procurem entender acreditem e coloquem esses ensinamentos em prática e aí foi o desempenho dos apóstolos deles ensinar a humanidade a praticar os ensinamentos de Jesus não a compreender porque eles próprios não entendiam muito e aí foi praticando os ensinamentos de Jesus que a humanidade se desprendeu daquele marasmo daquele subdesenvolvimento tribal e passou para as grandes conquistas na terra e chegando a Marte conhecendo uma boa porção da Via Láctea imagine então agora a gente ampliando esse conhecimento de Jesus que não foi entendido ainda mas foi posto em prática então que continue não entendendo a fundo mas praticando agora com a didática mais esclarecedora que o instrumental tecnológico possibilita a nós chefes de Estado empreender porque chegamos a conclusão também de ciência que o ensinamento quando ele vem pela fé ele demora muito mais para se transformar em benefícios da vida do que quando ele vem pelo governo pelo sistema político organizacional da humanidade porque aí ele vem mais ou menos de cima para baixo e é o que Deus me parece que quer neste momento estabelecer isso e é por isso que Jesus está presente vocês vão ver isso dentro de pouquinho tempo agora porque daqui para frente as coisas vão começar a se apressar mais vocês vão ver a presença dele clara aqui e quando não enxergarem devem lembrar do que ele advertiu lá bem atrás quando estava aqui andando entre a gente ele dizia quando eu estiver de volta vai ser aquele banzé de informação e de notícias sobre mim não dizendo ele está lá em tal lugar eu vi ele ali de tal jeito mas aí ele está fazendo tal coisa ele adverte não acredito porque ninguém vai ver a não ser alguém bilionário mestre enfim essas grandes embalagens que hoje seriam os modelos da humanidade então Jesus referiu a eles esses esses me verão passarão pelo tonel de lixo e me verão ali eu catando o que ainda dá para ser aproveitado para comer esses me verão andando luxuosamente que ao passar pelas árvores me verão ali morando embaixo delas esses me verão nos esgotos esses me verão embaixo das marquisas sim aqui em Brasília então Jesus está sendo visto por Ibanez Rocha Jair Messias Bolsonaro todos esses mitos do poder numa numa diversidade a última contagem que tivemos já está devassada três milhões e cinquenta mil pessoas mas o que que é isso em dois milhões e novecentos mil moradores do Brasil significa isso para as mansões do Lago Sul do Lago Norte as boatas as casas de show os clubes os clubes do exército da marinha aeronáutica vocês sabem quanto é que custam as forças armadas para o Brasil e alguém já perguntou qual é a serventia de um general engalonado cheio de pendurinha e carlinhos bordadinhos num numa vestimenta diferente porque os terráqueos têm disso se sobrepem uns aos outros pelo parênteses temos aí um papo eis de viver na Argentina representa a Deus e adorado mais do que Deus botam vestidão branco ali e é isso porque dentro daquele vestido branco é um comedor de feijão como qualquer outro um queizinho dentro da média mais efêmera da humanidade porque senão eu não tava fazendo essa palhaçada toda e assim sujeito não tem senso do ridículo começa na frente de multidões aí por causa do Edir Macedo conheço desde o começo e o começo e iniciou vendo os mórmons dos Estados Unidos que estava em missão passando pela praça no Rio de Janeiro enquanto a dona Araci, que era chefe dele na Petrobras, estava lá, nervosa, que não aparecia, tinha ido almoçar, e D. Marcello passando pela praça, viu lá os mornos pregando, e daí saíram dali com cestinha cheia de dinheiro, não levou muitos dias, ele pediu para a dona Araci naquele dia mesmo, comprar uma bíblia para ela, e ela comprou, e ele disse, descobri minha vocação, hoje é um dos homens mais ricos do mundo, toma banho e banheira de ouro, os maiores palácios do mundo é tudo dele, homem de Deus. Essa é a humanidade que nasce para morrer. E fora disso aí, de Macedo, Papa, Karl Marx, que pode olhar fora, os outros se preocuparam com a morte, fazer submarinos nucleares, fazer mísseis, e agora a própria Terra não tem espaço para consumir isso. ou alguém imagina que vai haver o uso do arsenal de guerra que a humanidade construiu e tem sobre a sua cabeça? Ela mataria a Terra 47 vezes, mas não chegaria lá. Porque uma bomba de 70, 75 megatons, explodindo em qualquer fácil do planeta, agora desloca a Terra do seu leito cósmico e ela pode bater na Lua. ocasionar uma catástrofe que não se sabe de que tamanho, talvez acabando com o Sistema Solar. Mas se ela se desvia da Lua, o que ela vai fazer dentro da Via Láctea? É por isso que 19 nações, ou seja, 19 humanidades, de planetas vivos de dentro da Via Láctea, estejam quase que em desespero, cobrindo a Terra. E que eu sei, uma, vindo da multidimensionalidade que dirige esse trabalho, da preocupação da humanidade tridimensional. Mas dentro dessa preocupação, nós vamos nos sair das nossas infantilidades para a nossa era adulta. Se não fosse acontecer isso, Deus não estaria conosco a ti. Jesus não teria dito dois mil anos atrás que ele voltaria e que ele estabeleceria o seu reino na Terra. Inclusive, chegou já até a distribuir as funções do seu reino aqui e falar na imensa fortuna que nos embasa hoje para isso. bem claro, aqueles que acreditarem em mim e se preservarem comigo até o fim, eu lhes darei a coroa da vida em um quatrilhão e duzentos trilhões de dólares e governarão comigo para sempre. E as nossas ciências, que diante desse conhecimento, dessa mente, não dá nem para ser mencionada, concluíram várias universidades do mundo que se ocupam com a movimentação política da humanidade. que nós estamos no limiar de uma hecatombe existencial na face do planeta. Porque uma guerra civil no Brasil já desfecharia isso. Terceira guerra mundial. E não há como se conceber que numa terceira guerra mundial, alguém desses que tenha esse depósito imenso de bombas de toda a potência, não usem ela. E uma bomba dessa acabaria com o planeta. acabaria com tudo. Mas que isso não acontecesse. A própria humanidade encerrou a sua capacidade de sobreviver na Terra. Aí com o coronavírus está encerrado. Se não é nós aparecer e ter de tomar conta o mais rápido possível da situação, em dez anos, talvez seja muito poucos os seres humanos sobreviventes na Terra. porque desta fase, quando começar a próxima, que daí é vírus mesmo, agora não é. Agora é psicológico, mas daqui a uns dias é vírus mesmo. Aí então não vai ter mais o que acuda. Não vai chegar lá. Nós estamos prevenidos para isso. O que nós precisamos agora é que não nos impeçam. É o que deixei claro agora para os meus generais. E este aqui é o procedimento final. Onde eu encerro a brincadeira toda. Daqui para frente a coisa é séria. Então aqui estou dizendo para os meus generais. O médico que diagnostica o leproso, ele não pode dizer o senhor e sua senhora. E está com uma aparência muito bonita, extraordinária. Senhor e a senhora, prefeito. É o jeito que Deus quer ser humano. Não, ele tem que ser claro. O senhor ou a senhora está leproso. Lepra. Ferida. E vai transformar você numa chaga só. Ninguém pode se aproximar de você. Você tem que ir para um lugar de ficar isolado aí. Você hoje é uma mádição para a humanidade. Essa é a tua situação. Você tem que dizer, mas eu sou médico. Eu estudei para ter cura. Você vai ficar isolado, mas por bem pouquinho tempo. Porque eu vou ter restituir a vida. Vou ter cura. Eu, como comandante supremo e autoridade supremo das minhas forças armadas, tenho que dizer isso para os meus generais. Vocês transformaram os meus exércitos em capachos de bandido. Já alguns... Unidos, fundidos, com bandidos terroristas, mentirosos, safados de todo tipo. Vocês se misturaram com eles, fundiram-se a eles. E se fizeram chefiar pela pior peste que a raça brasileira já criou. Jair Messias Bolsonaro. É a encarnação do diabo. Não existe ninguém mais dissimulado. Ninguém mais mentiroso. Ninguém mais analfabeto, burro, do que esse elemento. Entretanto, é um mito. A ordem de paz de Jesus é um mito. Isso explica tudo. Mas eu tenho que dizer para os meus generais. Vocês são os meus generais. Eu sou comandante de vocês. Eu não vim do espaço. Eu emergí desse meio. Eu sou militar desde 69. Quando comecei, sob o comando do meu grande mestre. Que me emociono. Cada vez que lembro que ele não está fisicamente aqui perto de mim. General de divisão. Golbery do Couto e Silva. Através desse mestre. Eu sou o homem que sou. Feito. Pelo exército brasileiro. Eu não teria que dever respeito aos meus generais. Porque se eles levaram as minhas tropas. A serem capachos. E jagunços de bandidos. Eu estava junto. Eu não sumi do Brasil nesse momento. Então eu estou exatamente naquela posição de Jesus. Que é o comandante disto tudo. Naquilo em que condenares o teu irmão. Está se julgando a si próprio. Não aponte remela no olho do teu próximo. Porque pois está escorrendo do teu próprio olho. É a culpa da vítima. E eu como advogado digo isso de cátedra. Não existe vítima sem culpa. Que zera a movimentação. Da civilização brasileira. Que hoje eu fosse o chefe supremo. E a autoridade suprema. Das minhas forças armadas. Mas saí do próprio meio. O próprio meio em que elas estão. Submetidas pela constituição do Brasil. No artigo 142 que diz. São regidas. Pela disciplina. E a hierarquia. Tem generais ganhando 200 mil por mês. 300 mil por mês. Tem generais atolados em corrupção até o pescoço. Tem. Tem tudo dentro das forças armadas. Já imaginou? Uma instituição com 372 mil membros. Num país continental. Absolutamente corrupto. Numa civilização moralmente podre. Não estaríamos lambuzados. Não estaríamos lambuzados. Quem se mete no charco. E não sai ferendo. Então. É desta nossa situação comum. É desta nossa situação comum. Que nós temos de emergir. Emergir. Vibrantes diante de Deus. Sem precisar lembrar a ele. Mas lembrando a nós mesmos. Que toda semente. Boa. Apodrece. Para germinar. O que no DNA dela. Deus escreveu. Que seja. Somos o povo escolhido de Deus. Ou seja. O povo criado por Deus. No Brasil. No Brasil. Terra da promissão. Mega potência do mundo. Este Brasil. Esta terra. Que no dia 26 de abril. De 1500. Os colonizadores. Que chegaram aqui. A entregaram. Posse. Para Deus. E então. Durante esses 500 anos. Deus. Preparou. Os seus trabalhadores. Para tomar conta. Dessa posse. E aqui. Acabou. Com todas as raças do mundo. Através da miscigenação. Não temos raça. Somos a raça brasileira. Então. Somos a raça de Deus. Porque todos os outros povos. Têm raça. Eu. Mesmo. Brasileiro nato. Judeu. Negro. Índio. Outro. Parte de mim. Que eu já tenho na minha família. Já. Judeu. Negro. Índio. Japonês. Por aí afora. Então. É dentro desta verdade. Que nós temos de emergir. A briga. As soluções. As soluções. Pela violência. Pela revolução armada. Pela guerra civil. Pelas deposições de governo. Pelos golpes de estado. Coube a mim encerrar. E eu acho que encerrei. Com uma estrutura bem feita. Quando as forças armadas. Me colocaram. Na Assembleia Nacional Constituinte. Para ajudar a fazer a Constituição do Brasil. Fui eu. Ulisses Guimarães. Severo Gomes. Teutono Vilelo. E o Insigne Professor Afonso Farinos. Que redigimos o livrinho. O resto. Fazia paderno. Fazia um discurso. Fazia um discurso. Tanto é que. O livrinho ficou. Trinta anos. Que não foi lido. Nem pelos professores de universidade. Continuaram ensinando direito constitucional. Ministro do Supremo Tribunal Federal. Colocando isso no currículo. Doutor em direito constitucional. Constitucional. Lógico. Só existe um direito. Depois que haja. Uma estrutura natural. Que o embase. Por exemplo. Constitucionalismo. Em grau de cátedras. Em grau pedagógico. A estrutura material dele. É nação. Território. Soberania. Um direito constitucional. Então. Ele tem de ter uma constituição. Constituição. E a constituição. Servi do que? A constituição é o que? E aí. Cada país tinha um direito constitucionado. E daí não era. Direito. Porque direito é essência. Direito é matemática. Direito é bom senso. E isso aí é comum. Em toda a humanidade. Sendo comum. A toda a humanidade. É comum. No universo humano inteiro. Direito civil. Correto. Tem sua materialidade. Na dinâmica dos interesses humanos. Direito penal. Tem sua materialidade. Na natureza controvertida. E invasiva a espécie humana. Direito constitucional então. Mas aí. Que nós chamamos de tratadistas. Faziam uma tese sobre uma ideia. Esse artigo. Está até uma ideia ali. E daí. Surge isso. Que Jesus. Há dois mil anos atrás. Chamava de. Sepulcros. Calhados. Com o título de. Doutor. Por fora. Mas sem cérebro. É os nossos ministros. Supremo Tribunal Federal. Que agora. Semana que vem. Vou estar desafiando eles. A acabar. Com a falta de vergonha na cara. E admitirem que são burros mesmo. Não são constitucionalistas. Coisa nenhuma. Não são constitucionalistas. Não sabem. Dirigir. O estado democrático de direito. Não sabem operar ele. E não sabem mesmo. Porque o Supremo Tribunal Federal. não tem. Nem. Regimento. Das relações institucionais. Institucionais. Entre. Poderes. Foi. Uma. Briga. Para. Conseguir. Acabar com as barreiras no Supremo. Muito mais. Do que. A briga. Para. Romper. Os obstáculos. Criados contra mim. No Ministério das Relações Exteriores. Estão rompidos. Eu não estou aqui para ser mito. Nem para ser ator de palco. Mas sim para ser o pego do povo. A babá dos nenês de Deus. ательistas. Não em sentido pejorativo. Mas no sentido de responsabilidade minha. Meu povo não tem. A obrigação de saber o que eu sei. meu povo não tem a obrigação nem de saber o que uns tem de fazer em relação aos outros se o constitucionalismo de Moisés estabeleceu a vida organizada por ente ideológico instituído pela lei operado pelo direito consolidado pela justiça estabelecido pela história por isso precisa ter em cima o conhecimento armazenado e ser bem passado de geração para geração esta minha querida nação pela qual eu nasci e tenho vivido há 80 anos é evidente então que uma relação de amor profundo estabelece estas posições eu como vosso magistrado constituinte e vocês como a nação que eu tenho de ser o vigilante o primeiro servidor com a consciência imodificável de que a minha posição não passa disso servir a minha nação congregando ao máximo dentro da sua diversidade porque se não for com essa convicção então seria ditadura mas no meu currículo está impresso que eu sou inimigo de ditaduras é a democracia mas a democracia que nós estabelecemos de 64 para cá essa baderna que nós permitimos aí por esse tempo isso não é democracia isso não é coisa de povo civilizado agora é que nós vamos eu considero já restabelecido o estado democrático de direito e vai ser operado pela democracia institucional não é mais a democracia eleitoreira que virou corrupção e apodreceu a civilização inclusive a partir dos Estados Unidos onde ela nasceu imagina-se o que aconteceu nas últimas eleições lá igual o que acontece no Brasil se acabou não tem mais lugar para esse tipo de banditismo travestido de política agora é tempo de trabalho é tempo de estado econômico não de estado político e sendo o tempo de estado econômico é tempo de estado de trabalho não de estado policial judiciário no Brasil já estou avisando agora para que não se assuste o ato já está pronto não vão mais existir cadeia porque eu alienígena tenho conhecimento suficiente para afirmar cadeia é a fonte suprema do crime do banditismo do apodrecimento espiritual do povo se não vai existir cadeia evidente que o estado policial judiciário se acabou é claro é claro que neste princípio de trabalho chefe de estado não daria as fórmulas não daria nada pronto a humanidade ainda está na sua quase totalidade fora de condição de não ter estados com segredos e que eu lamento mas essa é a situação que eu enfrento penso que este é o meu primeiro pronunciamento a minha nação como seu chefe de estado seu magistrado supremo dentro da ritualística da liturgia da vida civilizada mas deste jeito que eu sou um comedor de feijão como qualquer outro e por sinal há pouco comi um feijão com arroz batado e costelinha de porco que eu mesmo fiz minha esposa está longe daqui se preparando para a missão que compete a ela daqui uns dias estar empreendendo minhas filhas todas têm vida própria delas também estou sendo sustentado por um punhado de pessoas que se agregaram a mim e por isso eu tenho certeza escolhidas por Deus para dar esse amparo que estão me dando então me policio sobre os gastos eu nasci em berço de ouro uma história que eu contei esses dias as pessoas riram o meu irmão meu irmão o júnior meu pai naquela época não havia escola fazenda vizinho mais perto estava 40 quilômetros mas a fazenda era cheia de gente os penos que a gente chamava ele trouxe o Sebastião para licionar o piazado tinha um casinho lá que a gente chamava tapera ninguém habitava o seu Sebastião foi habitar lá e botou a escola o pai botou e aí de vez em quando o pai perguntava o piazado estava estudando lá como é que está aí o júnior meu irmão sentado frente a dedo para nós nosso pai era o nosso Deus a gente tinha uma veneração aquela coisa linda demais que se acabou mas nós vamos fazer voltar eu era bem molequinho mas eu lembro e o pai perguntou para ele como é que estão vocês lá com o seu Sebastião estão aprendendo bem aí ele colocou o polivar na boca assim ai papai ele hoje perguntou para mim perguntou para todo mundo do lado todo mundo ficou meio quieto assim daquele perguntou para mim junho para que serve o dinheiro daí eu pensei um pouquinho assim respondi o dinheiro serve para o pai guardar no cano da bota lá e os rato picar tudo e fazer ninho dentro e serve e serve para quando ele me dá uma moeda eu ir lá na bodega do céu gratulina e comprar uma rapadura e serve para mãe para a mamãe ir lá no passo fundo e comprar brim para fazer as bombachas para nós e nós comprar a bota lá na sapataria do Fux com os agêmeos para o cavalo e o pai comprar o sapato da folgada e o Sebastião respondeu bravo Júnior você vai ser um grande homem o pai entregindo e não está certo Júnior isso mesmo foi nessa casa nesse ambiente que eu nasci e vivi até os sete anos quando meu pai me colocou para estudar e de forma que eu não podia fugir que era tudo longe e aí cheguei onde cheguei e é claro na profissão que abracei era dólar à vontade e a maior potência militar da terra por trás tanto que quando o general governo me convidou para fazer assessoria privativa de inteligência presidência da república aquilo começou às vezes apertar a minha agenda e eu tinha uns aparelhinhos no corpo que me dava incômodo nos aeroportos passar por aquelas historias ali o aparelhinho às vezes apitava e aí me deixava constrangido e situação difícil eu resolvi aqui encontrei um par percento de oitento às abaixo passo longo 416 mil dólares não tinha dificuldade para fazer esses negócios um bom problema se precisava chegar em Brasília vamos dizer assim porque nunca tinha nada a ver com Brasília mas se chegasse assim precisava ter embalagem do nível tradicional para cima não tinha dificuldade com o preço de mansão aí comprava e deixava depois era o valor do trabalho de repente eu estou sendo sustentado por um punhadinho de pessoas vou mostrar todo mundo no Brasil inteiro no mundo inteiro vai ter os os extratos de conta de banco que todo mês eu tiro e vai ver ali depois de 10 reais de 20 reais nenhum bilionário nenhum rico apesar de os três presidentes confederação nacional da agricultura confederação nacional da indústria confederação nacional do comércio estariam manados comigo no gabinete parlamentar da presidência da república atolados até o pescoço se fosse uma picaretagem você sabe que não é e eu os entendo mas os entendo do jeito que eles são aqueles que Jesus disse aqueles que vão me ver no latão de lixo no tempo eles fazem parte comigo eu eles enxergaram porque nos empreendimentos humanos dessa envergadura tem dois tipos de pessoas que sejam junto são aqueles que acreditam na ideia e investem em vida e recursos materiais nela esses é um punhadinho no empreendimento que Jesus começou era um doze uma multidão de setenta mil e tem aqueles que se agregam ao empreendimento não acreditam nele mas se por ventura for vencedor eles são os primeiros na divisão do despojo a alegar que o maior desforço de guerra foi deles isso tudo eu sei então por isso é que eu digo que a minha função não é de mestre não é de rei é de babá entender os meus bebês agora eu entendo dentro do que Jesus estabeleceu eu estou moldado por essa diretriz e nela Jesus disse esses os agregados vão chegar para mim e me expor os seus méritos e eu lhes responderei apartai-vos de mim malditos para o fogo do inferno de onde nunca deveriais ter saído por isso o slogan do empreendimento que eu em 2012 assinei com as forças armadas o patrocínio de empreendê-lo segue essa diretriz quem cumpre a sentença é Jesus e então estabelecido inclusive o contrato de honorários porque eu sou profissional e se as forças armadas entenderam que eu era capaz de dar conta da causa e eu assinei o contrato dizendo que era capaz tanto que o aval é ser morto e não preso se conduzisse a nação a erro deixa a questão clara para o slogan operação apocalipse pelos pobres pela fé como o professor Olavo Carvalho disse estamos vivendo um momento em que o professor tem desplanar a sua didática desenhá-lo explicar o desenho e ainda vê que falou para o vento pelos pobres pela fé quem está sendo apresentado Jesus invisível o pobre embaixo das árvores não há tão de lixo mas invisível a não ser para os bilionários para os magnatas que os produzem na política a fé a fé o que quer dizer o Deus que nós não vemos mas que sentimos a sua presença em nossa vida e na vida humanidade toda me desculpem pela a quantidade de conversa mas eu quero tanto bem vocês isso que esta separação que ainda vai prevalecer por alguns dias entre a gente eu converso como se eu tivesse abraçando a nação inteira e aí eu não quero parar com esse abraço me parece que a minha vida me desculpe porque se tornar maçante não é querer bem às vezes a incongenância traz antipatia e a gente corre esse risco mas mesmo assim eu acho que sou menos maçante do que o Fidel Castro porque o Fidel Castro brigava na ação quase todos os dias eram quatro horas e meia no mínimo ouvindo ele pelo jardim de pilha aquela coisinha tudo maçante aquela época e a nação toda ogia e acabou sendo uma produção de Fidel Castro que continua firme lá em Cuba agora eu não estou aqui para isso eu sou liberdade soberania de consciência autonomia de ideais eu sou democracia democracia institucional que é o povo no poder sem reis sem poderosos chefões Deus nos abençoe e nos ilumine precisamos muito muito obrigado de luz e luz e luz luz e luz Obrigado.